Oi, gente. Eu gostei muito desse vídeo que desmonta a agenda da direita e da extrema direita, talvez da melhor forma, apresentando a agenda que tem que ser adotada. E, claro, citando o Eduardo Leite, que pediu um plano Marshall para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vamos ver o vídeo e eu vou tecer alguns comentários. Governador, o senhor mencionou uma necessidade, uma espécie de um plano Marshall para reconstruir o Rio Grande do Sul depois dessa tragédia histórica. O governador Eduardo Leite pediu um plano Marshall para superarmos a grave crise que hoje vive o nosso estado, Rio Grande do Sul. Eu sou o Marshall, Francisco Marshall, professor titular da URGS. Pode chamar também de Chico Marshall. E aqui está o plano Marshall. Primeiro, por fim, há um negacionismo climático. O planeta mudou, o clima tem condições severas, adversas, exige medidas imediatas. Nós temos que priorizar, acima de tudo, a defesa do meio ambiente, defender a economia da sustentabilidade e acabar com as agressões ao meio ambiente que caracterizaram este governo Leite desde o seu princípio. Uma cega atitude de agressão, de burla às leis, aos princípios de defesa ambiental que, evidentemente, contribuem para agravar a situação que hoje vivemos. Segundo ponto... Antes do segundo ponto, para pôr fim no negacionismo climático, nós temos que derrotar todos os bolsonaristas e a direita que abraçou. Porque foi a direita, a extrema direita e parte da direita liberal, que abraçou o negacionismo climático e que vem destruindo legislação sobre a questão ambiental. Então, um recado importante neste ano, que é um ano de eleição. ...temos que declarar a emergência climática e, com ela, recalibrar todos os procedimentos do governo e da sociedade. Que não haja desperdício de energia, que não haja ofensa aos princípios de habitação, de vida. Em todos os seus níveis, recalibrar o Estado para que ele agora esteja de acordo com a nova era, a partir da emergência climática a ser decretada. Terceiro ponto... Responsabilidade administrativa. Não há nenhuma surpresa no que está ocorrendo. No ano passado, em setembro, nosso Estado foi atingido por cheias pavorosas. E agora, quando explode novamente essa catástrofe, onde estão as tendas de campanha? Onde está o plano de emergência? O governador, na noite em que já chovia, pede que as pessoas abandonem suas casas. Para ir para onde, governador? O que estava provisionado? O que estava planejado? Que paróquias, que ginásios, que escolas, que recursos eram oferecidos? Mas isso é para quem planeja, né? Para quem se importa com gestão planejada. E a direita tem uma hostilidade muito grande à ideia de planejamento. A responsabilidade administrativa significa planejar e não agir com barata tonta em situações de emergência. Quarto ponto. Gestão pública dos serviços públicos. Os serviços essenciais de água, eletricidade e administração urbanística devem estar nas mãos de quadros públicos treinados, capacitados, com devoção à causa pública e não com a cega obsessão do lucro, que é priorizada na política privatista das administrações estadual e municipal neste momento. E como era a lógica do Paulo Guedes no governo anterior. E vale a pena lembrar que essa lógica privatista domina, por exemplo, o estado de São Paulo com o Tassísio de Freitas, que está querendo privatizar tudo lá, né? Da água, energia e tudo mais. A direita continua fazendo essa lógica se espalhar, inclusive em serviços públicos prioritários. E esse pessoal, claro, a iniciativa privada, quando tomar conta desses serviços, vai reduzir custos, reduzir investimento para poder maximizar o lucro. E quem é que vai pagar o preço, tanto numa tarifa maior, quanto no desabastecimento, vai ser a população. Mas enfim, segue aí, Marshall. A responsabilidade administrativa significa compreender o que se passa, estudar, formar recursos, provisionar, preparar e não agir com desespero diante de cada situação que ocorre. O quinto ponto, apoio à economia dos pequenos empreendedores. Aquela economia que capilariza recursos, que associa mão de obra, qualidade, comunidade, que distribui renda e que faz reerguer e crescer esse estado. Sabemos do compromisso deste governador e do prefeito de Porto Alegre com o grande capital. Com o grande capital que compra as empresas públicas, com as incorporadoras que destroem o patrimônio da cidade. É uma prática política conhecida dessa dupla. Eu acrescentaria apoio à economia não apenas de pequenos e médios empreendedores, mas especialmente a economia cooperativa, que tem um histórico de ter conexão e preocupação maior com a proteção ambiental. Essa seria a prioridade de governos, deve ser a prioridade de governos progressistas, e é por isso que é importante que esses governos venham ao poder. E daí, nesse ano, tem a eleição. Vamos sempre lembrar disso. E que nega, tradicionalmente, a atenção e a sensibilidade ao que é o tecido da vida social, à atividade dos pequenos e médios empreendedores. É por ali que, nesse plano Marshall, começa a reconstrução do Rio Grande do Sul. Sexto ponto. Fim da demagogia improdutiva e da performance midiática. Precisamos é de ação responsável. Não precisamos que alguém coloque um colete e volte com ele limpinho no fim do dia para aparecer como um herói de ações de salvamento. Não precisamos desse tipo de farsa. Precisamos, sim, é de devoção à causa pública, de estudo, de empenho, de qualidade na articulação e não da ação de barata tonta com fitos demagógicos. Sétimo ponto, muito importante. É que não se repita nunca mais isso. A democracia criou uma instituição chamada responsabilidade. Nós temos que apurar as responsabilidades pelas perdas em vidas e em patrimônios. É natural que os culpados não queiram que se apurem às culpas e que digam Agora não. Não é a hora. Agora, sim, é a hora de resgatar as pessoas, de resgatar a vida, de restaurar a condição de vida nas cidades e no Estado. Claro que é a hora para isso. Essa é a prioridade. Mas não é a hora de esquecermos a percepção das culpas. E essa percepção é mais grave ainda quando estamos saindo do genocídio da era anterior e que pôs a perder três quartos de todas as vítimas da Covid. Essa responsabilidade ainda não foi apurada devidamente e nós não queremos que esse exemplo de irresponsabilidade perdure. Então, é claro que nós temos que responsabilizar gravemente quem submetiu, quem falhou, quem não planejou, quem não fez o que deveria ser feito. Disso adveia um custo severo em vidas e em patrimônios. Oitavo ponto, pensar passado, presente e futuro para salvar o que for possível do planeta e da vida humana com qualidade. Pois é, excelente vídeo. Excelente vídeo. Eu queria compartilhar com vocês, do Francisco Macho, e torço para que vocês também compartilhem em suas redes. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.